Com esse evento maravilhoso, faltam poucas horas agora, né? A gente já tá aqui na expectativa, é o maior passeio ciclístico do interior do Rio. Domingo agora, gente, dia 28, lá na Praça São Salvador, chegue cedo. A partir das 7h30 da manhã, você já vai poder pegar o seu kit, você que se inscreveu, você que tá participando. A saída do passeio vai ser pontualmente às 9h. Sucesso garantido, hein, Jardim? Com qualidade britânica, tá? É mesmo, aqui é, viu? As inscrições pra retirada do cupom já foram encerradas, né? Olha, nos três pontos de arrecadação, mas se você não conseguiu, não fique triste, não. Olha, dá pra participar com a gente, será uma manhã especial pra toda a família e muita diversão. Olha, Ana, ainda teremos um espaço de educação no trânsito pra criançada. Eles vão poder experimentar algumas regras do trânsito com orientação da Guarda Municipal. E essa será mais uma atração do nosso passeio ciclístico. Será uma manhã maravilhosa, esse espaço, né, disponibilizado pelo Superbom. Legal, imagina só, Ana. Muito show. Tem muito adulto também que pode participar dessa... Não, que tá precisando. Sim. Muito adulto que tá precisando passar por essa experiência aí. Adorei. Gostou? Vai ser lindo. Amei. Amei. Golaço, hein, golaço. Recorre, sempre trazendo aí novidades. E o nosso Bora de Bike tem o apoio da Prefeitura Municipal de Campos, tem o patrocínio da Unimed Campos, do Cicobi Sul, da Ultramed Diagnósticos e do Superbom, Jadir. Legal, vai ser ótimo.